Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e hoje vou gravar um vídeo acerca de uma questão que recebo também com bastante regularidade. Nós no nosso escritório, antes de aceitar o processo, optamos para analisar os documentos, ou seja, o cliente coloca-nos o seu caso e nós pedimos alguns documentos para analisar. Eu dou-vos o seguinte exemplo. No caso de o interessado ter um, suponhamos, um bisavô português, nós pedimos para analisar a certidão de nascimento dos descendentes, por exemplo, do filho do português e do neto do português. E, por vezes, o bisneto diz-me, bem, o meu pai casou, o meu avó casou, entregou a certidão de nascimento brasileira no cartório e essa certidão ficou retida, ou seja, nós não temos a certidão de nascimento brasileira. Ora, nós sabemos que quando as pessoas casam, é verdade, entregam uma via da certidão de nascimento brasileira, mas isso não quer dizer que a certidão de nascimento brasileira tenha desaparecido ou tenha sido destruída no cartório. Se a pessoa entregou uma via da certidão de nascimento brasileira, terá que ir ao cartório de forma simples pedir uma segunda via, porque é muito importante que nos enviem a certidão de nascimento brasileira do filho e do neto do português, neste caso, neste exemplo que eu dei, porque só assim nós podemos avaliar a viabilidade do caso. E, portanto, as certidões não ficam retidas, não desaparecem, nem são destruídas. Se não tem uma via, tem que pedir uma outra via no cartório, para que, desta forma, nós possamos avaliar o vosso caso. Se vocês têm mais questões, enviem um e-mail, porque, à medida que as questões também vão sendo pertinentes, eu vou gravando vídeos. E, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, partilhem o vídeo com os vossos amigos e, já agora, subscrevam o canal. Muito obrigado a todos!